Um campeonato paraibano para Rafael Oliveira nunca mais esquecer, mas também para nunca mais ser esquecido, principalmente pela torcida do Botafogo. Foram 17 gols em 17 jogos, principal jogador da conquista tricolor. Ontem ele também deixou a marca, finalizou bem o presente recebido na saída de bola defeituosa do 13. Como bom goleador, não perdeu a chance, empatou o jogo. Foi expulso de campo quando se desentendeu com o zagueiro alvinegro Fernando Lopes. Mas o placar da partida já estava definido em um a um. Rafael Oliveira foi o craque do Campeonato Paraibano 2017. Artilheiro e campeão. Aqui não diremos apenas que ele foi o destaque de ontem no estádio Almeidão. Rafael Oliveira foi o principal destaque dos jogos em que participou nesse estadual. Muito feliz pelo título, eu espero que seja o primeiro de muitos pelo Botafogo. E a artilharia? O atacante gosta de fazer gols e estou muito feliz pela artilharia e o título de campeão. Obrigado. 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 Obrigado.